Amor, vamos botar um docinho aí, isso. Ai, tia Marta, gente, gente, chegou o docinho. Ai, amor, me ajuda. Tá delícia isso aqui, hein. Oi, gente, cheguei. Oi, gente, eu tava esperando você pra começar. É, ai, ai, por quê? Shirley, tava todo mundo ansioso pra sua chegada. Ai, gente, bom, então, nem todo mundo aqui sabe, né, mas a Shirley, ela é médium lá no centro que eu e o Rui frequentamos. Médium das boas, hein, vale ressaltar isso aí. Oi, prazer. O que é isso? A gente tava só te esperando pra começar o nosso chá revelação. É isso, vem pra cá, vem pra cá, que a gente já não tava mais se aguentando. Ai, gente, não, deixa eu explicar. Médium é aquele que fala com espíritos, né? Isso, isso. Não precisa ficar com medo, tia Marta, é só a gente que já morreu, é tudo amiguinho, são todos amiguinhos, tá? Desculpa, é que ela não entende muito dessas coisas. Ela morre de medo de espírito, tá? Gente, eu não tô entendendo nada. Não, então, é que você, como médium vidente, a gente te chamou aqui pra fazer o nosso chá revelação. Isso, agora vamos parar de enrolação, olha pra essa barriguinha aí e fala pra gente o que que você tá vendo. Desculpa, gente, é que não é assim que funciona, né? Ai, não, não, claro, claro, desculpa. Não, gente, a gente tem que preparar o ambiente, né? Eu acho que a gente pode fazer uma prece, meu amor. Uma prece, uma prece, por favor. Minhas mãos, mestre Jesus. Não, gente, gente, é difícil, é... Ah, claro que é difícil, por favor, vamos ajudar a concentração, pessoal? Tia Marta, pega pra mim, por favor, um papel e um lápis, tá? Que vai rolar uma psicografia aqui e um jarro d'água, que também é bom pra fluidificar. Isso aí. Agora vai. Aham. Não, gente, pelo amor de Deus, eu acho que vocês estão confundindo as coisas. Nossa, você já foi mais humilde, viu? É porque vocês não estão deixando eu falar. Falar? Opa, vai ser psicofonia, pessoal. Tia Marta, não precisa mais de papel e caneta, tá? Vai rolar só a aguinha, que é sempre bom, tá fluidificada. Pode trazer, nunca é demais. Não, gente, não é nada disso. Não vai ter psicografia, psicofonia, psicopictografia, nada disso. Eu sou médium vidente, sim, eu posso ver, me comunicar com os espíritos, mas isso não quer dizer que eu vou prever o futuro. Aliás, se vocês tivessem prestado atenção naquela palestra de semana passada, lá no centro que falava, Kardec explicava sobre previsões do futuro, vocês não iam estar me chamando aqui pra descobrir se é menina ou menina, né? Ah, não, sua boba. O sexo a gente já sabe. Eu fiz uma outra sonografia semana passada e vai ser menina. Vai chamar Valentina. Na verdade, a gente te chamou aqui porque a gente quer saber quem é esse espirituzinho que vai reencarnar aqui. Inclusive, tá rolando um bolão aqui em casa. Na minha opinião, é o meu bisavô, que ele adorava futebol. E essa criança não para de frutar. Nada disso. Vai ser minha tia. Minha tia fazia uns doces de leite maravilhosos. E adivinha, meu primeiro desejo? Doce de leite. Esse aí deve ter que ir no mercado, sei lá, só tenta duas vezes. O que eu acho aqui, daqui, a mais improvável de ganhar é a tia Marta, né? Porque a tia Marta tá apostando que é Hebe Camargo. Agora você é mesmo. Não falei que ela não entendia nada do espiritismo. Ah, com certeza. É porque, pelo visto, vocês estão entendendo a dessa, né? A gente trabalha no centro. Ah, sim. Então, me diz uma coisa. Vamos supor que esse espírito que tá prestes a reencarnar seja um inimigo de outra vida. O que vocês vão fazer? Amar. Amar. É, amor. Amar, claro. Com todo o nosso coração. Inclusive, vamos prezar pela educação desse espírito. Vamos colocar ele no colégio interno. Fiquei sabendo que tem ótimo na Europa, na China. Japão dizem que a educação é ótima. A gente manda pra lá. É bem longe. Com certeza. Não tem apego nenhum. Olha quem acordou. Filha, filha. Fala mamãe. Hã? Mã? Mãe. Agora, filha, fala papai. Mamãe, mamãe. Pichinho do papai. Não, a mamãe que tá carregando você o dia inteiro, né? Tá com problema na coluna, até. Mamãe. Papai que saía pra comprar docinho pra mamãe. Não, mamãe, mamãe que carrega. Mamãe que carregou nove meses. Mamãe que merece. Mamãe. Papai é muito mais legal. Carrega nas costas. Papai. Opa! Ai, que gracinha. Lindo de viver. Vem cá, dá um filhinho. Mãe.